Olá, tudo bem? Aqui sou eu, Ukla. Hoje a gente confere as mudanças que chegam com o patch 11.17. Mudanças que devem impactar todas as lanes. A gente tá vendo itens fundamentais sendo mudados, itens que já estão fortes sendo buffados, fazendo com que, possivelmente, uma meta de assassinos volte. A classe de AD carries, mais uma vez, sendo enfraquecida com um dos itens que ela mais utiliza sendo nerfado também. Então, nesse patch a gente vê um nerf do sistema no Ruptor Divino, na Presa da Serpente, no Limite da Razão, um buff de sistema no Quebra-Casco, Lâmina Fantasma de Yumus, agilidade nos pés, que é uma runa, que também é uma mudança interessante, campeões nerfados, Graves, Irelia, Cain, Azul, Leona, Viego e Zed, campeões buffados, Echo, Evelynn, Lissandra, Nami, Sena, Timo e Zaya. E nos campeões ajustados a gente tem o Aki-Shan, sofrendo com uma mudança aí no E dele, o Amumu, que basicamente vai chegar com o rework, o Genki Plank, que agora o Q dele vai contar com um alto ataque de ranged, e o Lucian, que também chega com o rework, e a gente vai entrar com mais detalhes em cada um desses pontos agora. O Ruptor Divino é um item que estava forte demais, e obviamente estava no radar da Riot, pelo menos a gente esperava isso, ele junto com o Hemodreno, que inclusive até agora não foi nerfado, então deve ser o próximo, senão vai ser a Trindade. O Ruptor Divino é um dos itens mais populares, por exemplo, na mão do Wukong, apesar de não ser o mais forte, também na mão do York, e a mesma coisa acontece, para todos esses campeões a gente vai ver desempenhando melhor com o Trindade, e a mesma coisa acontece também com o Nasus. Chegando na Jungle, o item acaba ficando um pouco mais dominante, ele continua super popular, mas desempenha um pouco melhor na mão dos junglers. Aqui a gente vê com o Trundle, aqui a gente vê na sequência com o Havae, que historicamente tem um desempenho muito bom com o Dractar, apesar de poucas pessoas utilizarem, e aqui com o Warwick. Então acredito que em parte, a Riot está nerfando ele por ser um item muito popular, e também forte. Na sequência a gente tem uma mudança na Presa da Serpente, um nerf que deve impactar negativamente, os campeões de interesse em letralidade, mas que na sequência vai ser compensado por um buff em outro item. Então, Presa da Serpente era um item que estava sendo feito com uma frequência super alta, mesmo quando no time inimigo não tinha escudo. E essa que era a característica do item, lidar com o escudo no time adversário. Então era de se esperar que o item fosse modificado, porque o item basicamente não estava cumprindo o propósito dele, ele estava servindo para outra coisa. Limite da Razão também está sendo nerfado, e essa é a mudança dentre os nerfs que mais me preocupam. O Limite da Razão, cara, ele era a resposta dos AD Carries para a bot lane cheia de magos, e inclusive estava fazendo parte das itemizações mais fortes da bot lane, na mão de Ashe, na mão de Vayne, e de muitos outros campeões que descobriram nessa build uma saída. Só que ao mesmo tempo, observando as opções de itemização de resistência mágica em outras das lanes, você acabava caindo no Limite da Razão. Então por mais que para o top, semblante espiritual muitas vezes faça muito sentido, a verdade é que o Limite da Razão era muito melhor esse tempo todo, e também na jungle. Então o que eu espero com essa mudança é que a Riot deu um jeito de nerfar o Limite da Razão para as outras lanes, mas que para o bot continue bom, apesar que eu acho que isso talvez não aconteça. Então imagina comigo, você está lá jogando de AD Carry, uma certa frequência vem magos na bot lane contra você, e eles estão muito dominantes. Aí a Riot vai lá e nerfa a opção que você tem para lidar com esses magos. O que vai acontecer com você? Você vai ficar ainda mais fraco. Buffs de sistema. A gente tem o Quebra Cascos. O Quebra Cascos que é muito bem utilizado pelo Nasus especificamente e por alguns outros campeões. E agora vai ser buffado mais uma vez. Ele já foi buffado anteriormente, o Nasus só agradeceu e agora está fazendo ele com uma frequência bem maior, assim como o Yorick e outros campeões da top lane. Então isso possivelmente vai impactar bastante o top, fazendo que haja uma pequena dança das cadeiras ali, além obviamente do nerf no Ruptor de Vida. No mid e na jungle, o que deve impactar é essa mudança na Lâmina Fantasma de Yugo. Um item que é pouco popular, apesar de ser estupidamente forte. Muito, muito forte. Então esse buff para mim não tem sentido nenhum, mesmo porque abaixo você vai ver que está sendo buffado Echo, está sendo buffado Evelynn. Não é possível que a gente volte para uma meta que tem bastante assassino. Bastante build de burst damage, bastante build de letalidade. Mesmo com esse nerf na presa da serpente. O que eu gostaria de ver aí nessa mudança é a Riot fazendo um buffzinho placebo, meio que falando, olha galera, estou buffando esse item aqui, começo a utilizar ele. Mas é verdade que ele já está forte há um tempão. Na sequência a gente tem essa mudança chegando na agilidade nos pés. Basicamente a curva vai ser menos eficiente contra minions. Então se você pega essa runa, batendo nos minions você vai curar bem menos do que curava antes. tanto se você for ranged como se você for melee. Mas ao mesmo tempo a runa agora está escalando bem mais com AD e um pouco mais com AP. Isso significa que contra campeões ela vai te dar mais cura do que antes a partir de determinado ponto do jogo quando você tiver AD ou AP suficiente. Mas ainda assim, ao que tudo indica, no começo do jogo você vai ter um pouco menos de sustain, já que inicialmente você tinha de 30 a 60 de valor fixo, agora é de 10 a 100. Entrando agora nos campeões nerfados, a gente tem o primeiro nerfado que é o Graves. O Graves estava forte demais no mid e por isso está sendo nerfado. E quando digo forte, ele estava forte mesmo. Ele era tipo o melhor campeão para você jogar nessa posição. Na sequência a gente tem a Irelia nerfada mais uma vez. A Irelia que depois recebeu o rework, virou tipo deus na terra. O W dela passou a mitigar muito dano físico e muito dano mágico. E dependendo do ponto de jogo você tinha tanto mitigação de dano no W, que é quase como se você estivesse ficando invulnerável. O Caim azul também está sendo nerfado. O Caim é um campeão difícil de falar sobre, ele não está super forte na meta atual, ele está na média. E por ele ter essas duas formas, azul e vermelho, não dá para falar o quão forte está o azul ou o quão forte está o vermelho, porque os sites e estatísticas, eles não diferenciam, eles tratam tudo da mesma forma. Então é isso, vamos ver a razão que a Riot vai dar por trás desse nerf, que para mim não tem muito sentido. A Leona é outra que está sendo nerfada, e eu me pergunto, por que Riot? Na maioria dos elos, o campeão suporte tanque mais forte é o Maokai, ou o Blitzcrank, e acredito então que a Leona está sendo nerfada por conta da presença dela nos elos mais altos, talvez até no competitivo. Eu sei de alguns jogadores desafiantes, que chegaram lá com mil e poucos pedeles, usando bastante da Leona, então talvez seja isso. E o Viego, um campeão estupidamente popular na jungle, também está sendo nerfado. Apesar da sua popularidade, o Viego estava mais fraco do que diversos outros campeões, como por exemplo, os Kindred na jungle, se você está tentando pegar um diamante alto, o Mestre, os Kindred estão bem melhores. Ou mesmo a Nidalee, como a Riot não especificou se é Viego, o jungle, o mid, o top, a gente pode assumir que ele vai ser nerfado para todas as posições. E o Zed também está sendo nerfado, é esquisito ver ele nessa lista de nerfados, um campeão que eu particularmente não tenho visto muito, mas ao mesmo tempo, se você observar a taxa vitória dele, ele está ligeiramente acima da média. E para um campeão que é complexo para caramba, talvez isso seja um indicativo de problema, porque aí quem é bom com o campeão consegue ir bem demais. No final das contas, pode ter certeza que a Riot está nerfando o Zed, em parte também por conta desse buff que ela está dando na Lâmina Fantasma de Jumo. Então meio que ela está querendo buffar a meta de assassinos, mas ao mesmo tempo, ela não quer deixar alguns campeões fortes demais. Entrando nos campeões buffados, é aquela história, todos os campeões que a gente vai ver aqui, eles estão particularmente fracos, ou não estão se destacando. Então a gente tem o Echo sendo buffado, a Evelynn, a Lissandra, a Nami, a Senna, o Timo e a Zaya. Dentre esses todos, acho que a Evelynn é a mais popular de todos, que tem aparecido com mais frequência. Agora de resto, todos eles estão bem sumidos. E nos campeões ajustados, aí começa a ficar interessante. A gente tem uma mudança no Akshan. O Akshan aparentemente vai ser modificado da seguinte forma, cara, ele vai ter um pouco menos de dano no E dele, no nível 2, mas vai escalar bem melhor um AD bônus. Então conforme você compra itens que te dão dano físico, o E vai começar a dar mais dano. Confesso que eu acho estranho essa mudança não ser, tipo, completamente positiva. Acho que o Akshan tá fraco a ponto que a Red podia simplesmente buffar essa habilidade aí e pronto. E na sequência temos a mudança no Amumu, que é o rework dele. A gente fez um vídeo sobre isso, cliquei no cartãozinho pra conferir. O Amumu agora tá bem mais interessante, ele tem duas cargas no Q, mais dano no W e menos tempo de stun no R. Mas considerando que você tem duas cargas na sua bandagem, agora você pode stunar o cara, dar R e stunar de novo. E isso basicamente vai fazer com que o cara fique preso ali durante muito tempo. Se você fizer a corrente de anatema, você consegue deixar o cara stunado, atordoado, durante 5 segundos. Então o esperado é que ele volte a ser o deus da jungle, não só do prata ou platina, mas também comece a desempenhar melhor nos elos superiores. O que essas mudanças conquistam, em parte para o Amumu, é que agora quando você for gankar, você pode tanto errar o seu primeiro Q, porque na sequência depois de 3 segundos você já tem ele disponível novamente. Como você pode usar o primeiro Q para se aproximar pulando na lane de minions, e aí você luta, por exemplo, ou você se reposiciona e usa o Q para atordoar o adversário na sequência. O GP está sendo modificado, e pelo que o pessoal da Riot comentou, agora o Q dele vai se comportar como um alto ataque ranged, e não mais melee. Então ele vai ficar bem pior com a perda dos mortos-vivos, mas ao mesmo tempo vai vir sim uma compensação em uma das suas outras habilidades. Então, quando o GP, um campeão que não está particularmente forte, é nerfado, você pode ter certeza que isso, quer dizer, né, em teoria, você pode ter certeza que a Riot está querendo dar um direcionamento diferente para o campeão, e não está simplesmente querendo enfraquecer ele, já que ele está fraco. E o Lucian está sendo modificado também, a gente falou sobre isso, você pode conferir o vídeo que está aparecendo aí no cartãozinho depois, cara, ele vai chegar muito, muito, muito forte. A grande mudança no Lucian é que agora ele tem uma passiva, que quando ele é bufado por um aliado, os próximos dois auto-ataques dele estão dando um dano mágico extra, e isso estaca até quatro vezes, então ele consegue ter quatro auto-ataques mágicos melhorados, e além disso, o ultimate dele agora escala com o crítico, então quanto mais chance de crítico você tiver, mais bala ele vai dar. Então, o número de tiros que ele dá normalmente é 22, mas se você tiver 100 de chance de crítico, você vai dar um total de 47, dentro do mesmo espaço de tempo. Então, o Lucian metralhadora, ele dá tiro muito rápido. Igual a gente testou com a ajuda de alguns amigos, tem alguns combos que vão ficar estupidamente fortes. Basicamente, o Lucian agora, ele não vai passar, vai ser pique ou ban, todo santo jogo. E é isso, patch 11.17, tudo vai mudar. O que você acha? Deixa sua opinião aí. Valeu, gostou do vídeo? Deixa o seu like e se inscreva. Tchau! Quer melhorar no League of Legends? Confira o meu sistema de treinamento. Aprenda como escolher a sua posição, quais os melhores campeões, runas e builds. Ao contratar o treinamento, você também terá acesso a teoria completa e atualizada com estratégias exclusivas e aulas de apoio semanais comigo, resultados garantidos ou o seu dinheiro de volta. Quer saber mais? Clique no link e contrate o treinamento mais completo sobre League of Legends. e contrate o treinamento mais completo